Fala mamães de plantão, papais, esse aqui é o Smart Glow Exergen, tá? Muita gente tem dúvida, eu tentei procurar na internet, eu não achei, vou fazer um vídeo rápido explicando como é que funciona, tá? A primeira parte, ele tem oito memórias, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, a nona você programa pra Celsius ou Fahrenheit, se você segurar ele vai pra Fahrenheit, certo? Como nós estamos no Brasil, vamos segurar Celsius, então nove vezes, segura e troca. Para escanear é muito simples, você segura pressionado, tá vendo que ele tá escaneando? Se eu colocar meu irmão e parar, ele deu 36,2, só isso. Facinho, tá? Aí você aperte uma vez, ele deu o último, penúltimo, penúltimo e por aí vai pra você seguir as memórias e ter, e saber quanto que tava a temperatura do seu filho anteriormente, beleza?